Música Olá, boa noite pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A reportagem que você vai assistir agora mostra uma atividade que a princípio parece uma brincadeira, mas é coisa séria, coisa de gente grande. O maior treinamento militar simulado do mundo. Um jogo de estratégia organizado pelas Forças Armadas da Suécia, que tem o nome de Exercício Viking. Esse ano, o Exército Brasileiro participou do exercício ao lado de outros 49 países. Olha só. Estamos em Bogalende, um país perdido no planeta Terra, que vive há mais de 60 anos conflitos de toda a natureza, como étnicos, religiosos e econômicos. A situação se agravou nos últimos anos e forças internacionais foram chamadas para ajudar. Bogalende é fictícia, mas as divergências acontecem com certa frequência. Para saber o que fazer quando a crise passa do imaginário para o real, militares e civis de 50 países participam do Exercício Viking. Pela primeira vez, o Brasil cedia um dos seis pontos de realização do exercício. Um general brasileiro, e ele hoje está na Suécia. Então, ele lá recebe uma missão de resolver uma crise, um problema. Ele faz um estudo e ele envia essa solução, ou esse caminho para chegar à solução, aqui para o nosso sítio do Brasil. E isso é feito através de um sistema militar de comando e controle. São 300 participantes no Brasil e 2.500 em todo o mundo, trabalhando para devolver a normalidade a Bogalende. A missão do Brasil em Bogalende é comandar a Operação de Paz, ou seja, levar a ajuda humanitária e dar condições para que Bogalende possa se reerguer. Nesse quesito, o país tem a ensinar com o que aprendeu no Haiti. Por isso, militares de outros 14 países também participam do exercício aqui em Brasília. O tenente-coronel Toledo está há 20 anos no Exército da Guatemala. Atualmente, participa como observador de uma missão de paz na costa do Marfim. Além de aprender com a experiência brasileira, acredita que o exercício é uma ótima oportunidade para estreitar relações. Isto entrelaça aos equércitos, para que tenhamos uma amistade e intercâmbio de experiências. Também participam do exercício policiais militares e representantes de agências das Nações Unidas. A ideia é juntar todos os envolvidos numa situação de crise para que as ações sejam rápidas e mais vidas sejam salvas. A ideia é simular a realidade, não é uma formação, não é um treino. É mesmo uma simulação que está baseada num programa software computorizado que imita a realidade e depois temos as pessoas que vão simular as reuniões, os turnemas, os e-mails, exatamente como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, na República Central Africana. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Diogo Oliveira, participaram hoje dos Encontros de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Eles comentaram os números que mostram a retomada do crescimento econômico no Brasil. A nossa correspondente em Washington, Paola de Horte, acompanhou. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, afirmou que a recuperação gradual e continuada da economia brasileira tem gerado resultados positivos na área dos investimentos. Para Oliveira, a crescente procura das empresas pelo BNDES é reflexo desse novo momento de mais disposição para investir. 25% de espaço para crescer. As nossas projeções mostram que o Brasil pode crescer em torno de 2,5%, 3% pelos próximos 5 anos sem gerar pressões inflacionárias. Então, assim, é um cenário muito positivo que a gente está vivendo hoje. Com algumas decisões corretas do ponto de vista de continuidade das reformas e consolidação das contas públicas, o Brasil vai ter um longo ciclo de crescimento e o BNDES vai participar disso apoiando o investimento das empresas. Já o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, destacou a importância de seguir com as reformas para ampliar o crescimento econômico. Ele mencionou entre as reformas mais importantes, a tributária, com a simplificação do Piscofins e do ICMS e a reforma da Previdência. Lembrou também de prioridades na agenda do governo, como os novos leilões do pré-sal, os projetos de concessões na área de infraestrutura e a capitalização da Eletrobras. Para a guarda, as projeções mais positivas para o crescimento do Brasil apresentadas nesta semana pelo FMI, chegando a 2,3% neste ano e 2,5% em 2019, mostram que a agenda de reformas tem se refletido na recuperação econômica do país. A Receita Federal divulgou o balanço das declarações de imposto de renda entregues até o final desta tarde. Mais de 14 milhões e 100 mil declarações foram recebidas. A expectativa é de que até o prazo final, no dia 30 de abril, cerca de 29 milhões de contribuintes prestem as contas com o Leão. E fique atento, quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. Uma pesquisa da Embrapa promete aumentar a vida útil da maçã depois de descascada. A pesquisa está sendo feita a pedido dos próprios produtores que querem agregar mais valor à cadeia produtiva. Quem conta é a repórter Raíssa Lopes. Quanto tempo dura uma maçã depois de cortada? Um? Dois dias? Este restaurante no Distrito Federal usa cerca de 8 quilos da fruta por semana em suas receitas. E como a maçã escurece rapidamente depois de fatiada, o que não é consumido no dia acaba no lixo. A manipulação dela e o consumo é importante que seja no mesmo dia, porque ela perde qualidade. Uma técnica desenvolvida pela Embrapa permite que uma maçã depois de fatiada tenha vida útil de até 12 dias. A ideia é diminuir o desperdício e permitir que produtores agreguem valor ao produto. A ideia é ter um produto cortado, pronto para consumo e biofortalecido com algum composto bioativo. A técnica funciona assim. As maçãs são higienizadas, depois fatiadas e mergulhadas em um líquido antioxidante por um minuto. As frutas são, então, drenadas, embaladas em bandejas com filme plástico e aí podem ser armazenadas em câmera fria, onde ficam por até 12 dias sem terem a cor, sabor e odor alterados. O produtor vai poder transportar e vender a fruta fatiada ou processada de outras formas. O consumidor também ganha, já que a fruta vai durar mais na geladeira. E o público gostou da ideia. Em geral, você corta a maçã e ela escurece, ela murcha, né? Se você corta a metade, deixa ali na geladeira, né? E ela não tem essa duração que você está falando, né? Então, acho interessante. Acho que isso é um espetáculo, né? Porque agora você pode cortar a maçã e não quer comer a maçã toda. Aí você guarda um pouquinho, não precisa nem ser por muitos dias, né? Mas guarda de manhã ou comer de noite. Ela está do mesmo jeito que você cortou, muito bom. Acho muito interessante. Termina agora essa edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho